Galera, se liga só Pega a visão aqui na parada que vai rolar É, rapaziada Vamos começar A Tour 2024 Aí, ó E vamos Estar nos todos os lugares Desse Brasilzão aí, se Deus quiser ir, ele quer É isso Aguarda, tudo com hipnose E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Mais um vídeozão começando Saga 200 Vídeo número 127 Estamos um pouquinho mais tarde, são 7h15 Vocês viram que sou maravilhoso nascendo Saga 200 começando Galera Duas novidades muito legais Todo mundo tá ligado, eu ou quem segue há mais tempo Não sei quanto tempo vocês seguem Comenta aqui, pra eu saber quanto tempo vocês seguem aí Que eu sei que tem pessoas aqui Que seguem desde quando eu tinha 500 inscritos, né? Daqui a pouco a gente bate 5 mil A ideia é bater 5 mil até o final de ano, hein, galera? Será que a gente consegue? Então se inscreve aí, manda pros amigos e vamos fazer esse rolê acontecer É o seguinte, galera Nesse Saga, vou compartilhar com vocês Uma novidade Todo mundo tá ligado aí que eu fazia faculdade de educação física Aí tranquei educação física, comecei a fazer marketing e tecnologia, né? E continuo fazendo Porém, recentemente, galera Recebi uma proposta aí De uma empresa, né? De uma academia Pra fazer alguns trabalhos e auxiliar De alguma forma Na academia Então, por isso Resolvi destrancar a faculdade de educação física Vai começar os rolês já de viagens Você já vai saber por que eu tô falando isso Porque é bem provável que na outra cidade que eu for morar Eu recomece A faculdade Eu tô fazendo a distância a princípio Mas eu pretendo mudar pra presencial, tá? Então Próxima cidade que eu tiver aí A gente vai tá fazendo Daí Vou retomar a faculdade E vou retomar presencial Então Temos essa novidade aí Vou mandar ver nos treinos É... Tentar melhorar Né? Tipo assim A minha condição Eu sempre tô fazendo caminhada Sempre tô treinando E quem me conhece há mais tempo Sabe que tipo Eu treino todos os dias Sabe que, né? Tem a caminhada Tem um monte de coisa E eu percebi ontem Quando eu recebi o convite Que É um rolê que eu gosto de fazer Então Não vai ser difícil Estar num ambiente de academia E não vai ser difícil Eu tá gravando Nesse ambiente pra galera Gravando coisas minhas Gravando No geral, né? Então assim Com tudo isso Eu decidi, né? E conversando com Com o rapaz ontem Que tava trocando uma ideia comigo E falou que precisava de uma pessoa Pra dar um suporte Ele tem academia completa Tá? Ele é de Curitiba E... Tipo assim Tem todos os profissionais já Tudo certinho, sabe? Porém Contudo, entretanto Ele falou que precisa De um estagiário E na época Que a gente se conheceu Que a gente trocou uma ideia Era uma época Em que eu gravava Uns vídeos aqui Funcionais Pela manhã, inclusive Fazendo exercícios Tipo funcional Assim Exercícios na rua Com elástico Caminhada Flexão Alguns exercícios Aeróbico, né? E tal E aí ele via Esses vídeos aí Me intimou na época Na época eu tava fazendo Faculdade de Educação Física Porém Eu não conseguia ir Pelos rolês Que estavam acontecendo Aqui na cidade, né? Tinha que resolver Os negócios com a minha mãe Ela tinha quebrado o pé Enfim Isso são assuntos das antigas Então Quem segue a mais tempo Vai tá ligado nisso aí Então assim Com o rolê Que tava dando Com a minha veinha Eu não consegui ir pra lá E agora Que deu tudo certo Que ela tá bem A gente consegue Pensar nesse caso E aí voltamos A ter contato ontem E ele me intimou E aí? Não quer vir agora pra cá Tô precisando de um estagiário Aí eu falei pra ele Pô, tranquei a faculdade E tal Falou, ó Retorno a faculdade E vem pra cá E aí a gente vai Ter um estágio aí E você começa a trampar Tem tudo a ver contigo Essa área E aí eu falei Pô, verdade, né? Vou tá no meio da galera Vou tá fazendo uma coisa Que eu gosto Que é treinar Eu já faço vários cursos Sobre dieta Sobre treinamento Sobre suplementação Sobre, sabe? Tipo, treinamento no geral Biomecânica Desenvolvimento Ativação muscular E várias coisas Execução Que eu me ligo muito nisso Enfim Já fiz cursos de avaliação Já fiz curso De hipertrofia Emagrecimento Cursos assim Individuais Porque na época Eu tava fazendo a faculdade Falei, vou fazer esses cursos Pra somar, né? E eu sou esse cara, né? Que gosta de fazer vários cursos Vocês estão ligados? Inclusive Treinar Eu já treino há dois anos e meio aí Eu sei qual que é a caminhada Principalmente pra quem tá iniciando o rolê, né? Então Eu posso dar esse suporte Mas precisa tá tudo certinho Então Falei pra ele Cara Vamos fazer o seguinte Eu vou viajar pra aí A gente troca uma ideia pessoalmente E aí Ver o que que É bom pra ambos E vamos que vamos Então Galera É bem possível, tá? Que essa semana que vem aí Eu esteja indo pra Curitiba E aí A gente esteja fazendo alguns vídeos Já diferentes lá E mostrando a academia Mostrando o brother lá E Vendo o que que a gente pode fazer Eu já entrei em contato com a faculdade ontem Pra poder retomar, né? E A ideia é que eu continue, tá galera? E me forme Em tecnologia e marketing E me forme Em educação física, tá? Então Vamos que vamos Fazer a parada acontecer Então Queria dividir isso com vocês Tô bem feliz Com as coisas que tão acontecendo Espero que vocês Também estejam bem Que vocês também estejam Vivendo uma vida Feliz em abundância Não esquece que você nasceu Pra ser feliz Não esquece que a vida vai retribuir Aqueles que tem mentalidade forte Mentalidade progressiva Aqueles que querem Tá? Aqueles que fazem Aqueles que querem mudar Aqueles que querem fazer, né? Outro dia eu fiz um vídeo aí Foi o vídeo anterior Se eu não me engano Dá uma olhada aí E eu falei sobre isso Quem quer Vai fazer acontecer E se você decidir De coração E de mente aberta Ninguém pode segurar, tá? Vai pra cima com seus projetos Vai pra cima com seus sonhos Vai pra cima com seus objetivos Vai ser feliz Porque você merece, tá? E vamos que vamos Fazer as paradas acontecerem Então Assim me despeço de vocês Um vídeo rápido aí Somente pra trazer essa novidade E dizer que sim Vamos começar as viagens Já semana que vem E outra coisa, hein? Vou postar um vídeo aqui Sobre a tour que eu vou fazer Fazendo hipnose Tá? Street hipnose, né? Que a gente chama Vou estar nos parques Nos lugares Nas cidades Fazendo hipnose Gratuita Vou mostrar o banner pra vocês Aí num próximo vídeo No final desse vídeo Eu vou mostrar um pedacinho Do começo do outro E aí Vou deixar disponível pra vocês aí O outro também Vocês dão uma olhada aí, tá? Então é isso Tour de hipnose Vamos trampar aí Com educação física Vamos continuar no curso De tecnologia e marketing Vamos fazer acontecer Na medida do possível E qualquer mudança Qualquer coisa que for acontecer Que for diferente disso Eu venho aqui e Compartilho com vocês Porque essa é a ideia Do canal Essa é a minha ideia Compartilhar o que tá dando certo O que deu errado Pra que vocês também Não errem, né? E vamos que vamos Não vou esquecer também Antes de finalizar Que sim Estou gravando os vídeos, tá? Inclusive hoje e amanhã É dia de gravação Daqueles temas Diferentes do Saga Que seriam os vídeos Digamos assim Oficiais, né? E vou continuar com o Saga Esses vídeos extras aqui pra vocês Todas as manhãs Agora é chegar ali na igreja Fazer minha oração Voltar A academia E aí Tomar aquele cafezão Monstro E vamos viver o nosso dia Tá? Vamos ser felizes Porque a gente merece Não esquece de você Não esquece de se cuidar Não esquece de Fazer aquilo que você ama Não esquece de Ter bons pensamentos Tá? E bons sentimentos Porque isso vai te levar A lugares mais altos Tá bom? É isso Deus abençoe Até o próximo Saga Vídeo número 127 Registrado com sucesso A gente se vê Até o próximo vídeo